A hidroponia é a técnica de produzir plantas sem solo. As espécies são colocadas em canais ou recipientes por onde circula uma solução nutritiva composta de água e de nutrientes. As raízes recebem essa solução que leva os ingredientes essenciais para o desenvolvimento da planta. O processo é muito simples e oferece ao consumidor alimentos com mais qualidade. É plantado a semente em espumas fenólicas. Ela tem um plazo de mais ou menos 12 a 15 dias que ela fica no berçário. E depois desse berçário ela vai para a banca definitiva. Com mais 20 dias no total você consegue produzir. Na realidade você consegue estar colhendo com uma média de 35 a 40 dias. Outra vantagem de produzir hortaliças no sistema hidropônico é que não existe um período ideal para cultivar os alimentos. Com isso o produtor tem uma boa colheita durante todo o ano. Você conseguindo controlar a temperatura da estufa você produz o ano inteiro independente do clima, de geadas, de sol muito forte. Então é uma das vantagens muito grandes também. O engenheiro ainda explica que é possível plantar qualquer alimento nessa técnica. Mas as folhagens são as que se desenvolvem melhor no sistema. O alface, o agrião, a rúcula, a salsa são verduras que se adaptam muito bem no sistema hidropônico. Você também pode estar plantando o almeirão, a chicória, enfim. As folhosas normalmente são bem aceitas na hidroponia. Como a técnica é muito simples, é possível aplicá-la em casa. E foi o que fez Klauber. Há seis meses ele consome verduras produzidas por ele mesmo. Além de ser mais saudáveis, ele consegue economizar. Olha, é satisfatório, porque produzir seu próprio alimento dentro de casa é um orgulho. E é muito simples, né? Não tem tanto custo, né? E é fácil, simples. Ele está produzindo um pezinho ou dois ali na casa dele para o consumo próprio, né? Mas a grande produção é um assunto um pouquinho mais complexo e está no tema do nosso assunto de primeira. Ricardo Ziani. Boa tarde, Tavinho. O Ricardo é especialista em culturas do Cinturão Verde e é justamente sobre isso que nós vamos falar sobre hidroponia, que você viu aí na reportagem, que veio dos nossos amigos lá da Band Presidente Prudente. É um sistema que está crescendo por uma série de vantagens, como foi mostrado na reportagem, não é? Sem dúvida, Tavinho. O sistema hidropônico hoje vem crescendo, como foi falado na reportagem, traz bons benefícios para a dona de casa, por se tratar de uma cultura com ciclo mais rápido, né? E para o produtor também, porque ele consegue fazer vários ciclos durante o ano, beneficiando ele. E ele não está sujeito também à chuva, à sol, à seca? Ele controla a produção? Sim. Normalmente a hidroponia é feita dentro de estufas e o produtor, ele consegue controlar tanto a umidade quanto a temperatura. Com isso, o resultado final dele deve ser bem melhor em termos de remuneração, porque ele tem praticamente zero de perda. Sim, a remuneração em si do produto final é melhor do que uma alface, do que uma rúcula produzida em canteiro. E, como eu falei, ele também consegue obter mais ciclos durante o ano, porque dentro da hidroponia a gente consegue reduzir o ciclo final das plantas. Como é que funciona o sistema? A água que corre, ela é sempre a mesma? Ela entra ou é uma água que está sendo trocada constantemente? Tavinho, basicamente aqui no Brasil, o sistema que os produtores usam é o NFT, que consiste num ciclo contínuo ou descontínuo de nutrientes junto com a água. Esses nutrientes, eles conseguem ficar na mesma caixa entre 60 até 90 dias. Após disso, o produtor tem que fazer, tem que esvaziar totalmente a caixa e refazer essa solução. A solução. Mas é o tempo de uma cultura praticamente ou não? Às vezes não. Tavinho, rúcula, por exemplo, o produtor consegue o ciclo total dela em hidroponia, com 30, 32 dias. Aí faz dois ciclos praticamente. Faz dois, até três ciclos. E alface? Alface normalmente 44 até 45 dias, sendo que no campo esse ciclo seria de mais de 70. É isso que eu queria saber. E a rúcula, por exemplo, no campo? A rúcula no campo acima de 45 dias, entre 45 e 50 dias o ciclo dela. E o agrião quanto tempo? O agrião no campo até 80, 85 dias, sendo que na hidroponia a gente consegue esse mesmo agrião com 50 dias aproximadamente. Ou seja, em alguns casos dá praticamente metade do tempo e às vezes até menos, no caso do agrião, aí 50 dias. Não, é metade, praticamente metade, 80 e poucos. E o sistema tem crescido hoje nos chamados cinturões verdes. A gente tem o cinturão verde aqui de São Paulo que produz legumes e hortaliças, tem outros também, outros estados. Como é que está o crescimento da hidroponia? Tá vindo, principalmente... Eu percebo pelo supermercado. Cada vez mais eu vejo coisa no supermercado que é hidropônica. Isso eu percebo nas minhas compras do dia a dia. Com certeza. No cinturão verde de São Paulo, hoje, a hidroponia está muito mais difundida do que em outros estados. Porém, a gente consegue perceber um aumento de hidroponias no cinturão verde do Rio de Janeiro, na região serrana, cinturão verde de Curitiba e cinturão verde de Belo Horizonte. Porém, até Rondônia, até Nordeste, a gente tem hoje grandes hidroponistas. E é um produto mais limpo para o consumidor também, com menos utilização de produtos para combater pragas e doenças. É completamente diferente. Tavinho, pelo fato de estar dentro dessa estufa, o consumo de defensivos cai quase a zero. Porque a gente não tem a chuva em cima dessa cultura, que normalmente é essa chuva que ocasiona, principalmente, doenças de folha. E uma outra questão que eu ia te falar. Você representa uma importante fábrica de sementes. As sementes tiveram que mudar em função da hidroponia? Tavinho, com o passar do tempo, as empresas, inclusive a minha, nós estamos tentando se adaptar melhor à hidroponia. Hoje, já existem algumas cultivares que se adaptam muito melhor à hidroponia do que à Campo Aberto. Vocês estão desenvolvendo novas sementes, então? Correto. Novas sementes, já com o intuito de ter uma semente mais específica para a hidroponia. O que muda na semente, Ricardo? Tavinho, a gente procura alguns dados genéticos, realmente. Coloração de folha, largura de folha, precocidade, quanto essa planta geneticamente consegue crescer com a rapidez que a hidroponia proporciona. Por que o produtor, lá na reportagem, disse que algumas culturas, como alface, agrião e rúcula, se adaptam melhor à condição de produção hidropônica? Tavinho, na verdade, todas as culturas têm uma adaptação. Eu já vi até morango sendo produzido. A hidroponia. Morango, tomate, frutas, inclusive melão no exterior, a gente já tem relatos de hidroponia. O que ele falou, na verdade, são as culturas que existem mais consumo. Mais tradicionais. Consequentemente, são as culturas hoje mais plantadas em sistema hidropônico. A hidroponia é o futuro de parte do agronegócio, com sua avaliação? Com certeza, Tavinho. Pelo fato que a gente, ultimamente, a gente não consegue mais prever o clima. É uma coisa difícil. Não tem verão, não tem inverno, as chuvas não são mais constantes. Consequentemente, a gente tendo essa hidroponia dentro do ambiente protegido e com fluxo de nutrientes que a gente balanceia para a planta, isso aí acaba se tornando uma ótima opção para o produtor. E o investimento para o produtor é grande? Tavinho, o investimento inicial hoje é alto. Porém, a partir de 1.500 metros de hidroponia construída, esse produtor consegue captar novamente esse investimento entre dois anos e dois anos e meio. É um bom período. Sem contar que depois que ele monta o sistema de produção, é só a manutenção. Justamente, a manutenção. E o maior gasto que ele vai ter hoje realmente é com semente e com a parte de adubo, sais que são colocados na solução. Ok, Ricardo. Agradeço a sua presença aqui. Deixo endereço de internet, telefone, informações. Bom, Ricardo Ziane, o site da nossa empresa é www.agristar.com.br. Nele, todos poderão ter várias informações a respeito de cultivo protegido. Ok. Muito obrigado, Ricardo Ziane. Obrigado você, Tavinho. Vou fazer um rápido intervalo. Nós já voltamos com o nosso dia a dia rural do Terra Viva, o canal de quem planta e cria. Até já.